Hoje eu vou resolver mais um dilema de quem quer aprender inglês e curte traveling, viajar. Nem é um dilema, eu só quero fazer um ranking mesmo. Quais os países são mais fáceis pra você visitar falando inglês? Com base na minha própria experiência, claro. Ó, acredite, você vai me agradecer na hora de planejar a sua próxima viagem. Porque a pior coisa do mundo é chegar num lugar onde você não consegue se comunicar. E o mais fácil de todos você nem imagina. Ladies and gentlemen, boys and girls, if you don't know me yet, eu sou o Teacher Matias. Eu sou professor de inglês há mais de 28 anos e sou criador do Emotional Learning. O método que vai te fazer dominar o idioma de uma vez por todas, sem precisar de aulas chatas, maçantes, com gramática chata. Você vai usar suas emoções pra poder memorizar tudo aquilo que você aprender. Já viajei o mundo inteiro fazendo amigos, gravando vídeos pra mostrar que existe sim um caminho muito mais fácil e divertido. E mais importante, quatro vezes mais rápido de aprender inglês e nunca mais esquecer. E foi por causa dessas viagens que hoje eu separei os países dentre uma lista enorme de que eu já conheci pra contar pra vocês os mais fáceis e os mais difíceis de se comunicar em inglês. So smash that like button, curta o vídeo aí, se inscreva no canal e assista até o final porque eu vou ser bem sincero nesse ranking e você vai se surpreender. Obviamente eu tô falando aqui de países fora os Estados Unidos e fora a Inglaterra, que obviamente você vai falar inglês nesses países. Canadá também. Alguns lugares no Canadá se fala francês, mas todo mundo fala inglês praticamente. Mas vamos lá, o ranking do mais difícil até o mais fácil. O quinto país que é muito complicado de se falar inglês, um dos poucos na verdade é a França. O francês não gosta muito de não falar francês. Quando você vai à França, normalmente as pessoas, até aquelas que falam inglês, elas falam francês com você. E várias vezes você ia ficar bem assim impressionado que quando você fala em inglês com elas, elas vão responder em francês. Nesse caso, como em vários casos, eu acho que é muito interessante você aprender pelo menos um bom dia, um você fala inglês na língua natal da pessoa. Porque queira ou não, você tá no país deles. Então se você tá visitando, seja cordial, pelo menos aprenda aí a pedir um café, alguma coisinha simples que seja na língua das pessoas. Uma vez eu tava num restaurante em Paris e eu falei, né, eu não falo francês, se você poderia falar inglês, por gentileza, e ela falou perfeitamente comigo. Logo em seguida, chegou um casal estadunidense, que quando chegou, chegou falando inglês, e ela fez, né, eu não falo inglês, tipo, eu não falo inglês. E aí, meu amigo, eu percebi, eu disse, olha só, a maneira com que você chega é massa. Um bonjour que seja, né, um bom dia, na língua natal da pessoa, e isso faz uma diferença incrível. Mesmo que você fale depois inglês com aquela pessoa, você se comunicou na língua oficial do país. Isso é muito importante. Então a França, ela vai como o número 5, que é um país um pouco complicado de falar inglês. Se bem que é um dos poucos, porque a maior parte do mundo fala inglês. O que você acha? Qual a língua que as pessoas falam entre si, quando são todos internacionais? É o inglês. Número 4, Número 4, Italy, Itália. Lá na Itália, eu percebi que as pessoas realmente não falam tanto inglês. Obviamente, pessoal, que em qualquer parte do mundo, você tem muita gente que fala inglês sem problema algum. Principalmente em países da Europa. Mas a Itália, as pessoas não curtem tanto falar inglês. Não é tão ruim quanto a França, tá certo? Mas as pessoas não curtem tanto falar assim. Lembrando que França, Itália, qualquer um desses países, eu falei inglês o tempo todo e nunca tive problema com isso. O ranking aqui é justamente para mostrar qual que é o mais fácil mesmo. De qualquer forma, como eu falei, fala-se bastante inglês na Itália. Mas existem três outros países que é bem mais fácil. O terceiro país é a Finlândia. Muita gente, os jovens já estão brotando, assim como o do Brasil, já falando inglês, as pessoas se comunicam em inglês. É muita gente com sede por coisas estadunidenses, né? Coisas que são da mídia. Então, isso facilita muito com que os jovens falem. Não só lá na Finlândia, mas em outros lugares do mundo também. Então, eu diria que a Finlândia está no terceiro lugar, onde um ótimo lugar para você falar inglês com as pessoas. O segundo lugar é a Alemanha. Mas eu não falo a Alemanha do interior, tá, pessoal? Estou falando de Berlim, por exemplo, de Frankfurt, que são lugares, que são cidades grandes, com muita concentração internacional. Nesses lugares, você fala inglês sem problema e as pessoas vão te entender e vão te ajudar. Também acontece esse trend lá na Alemanha de jovens quererem realmente falar bastante inglês. Então, é muito tranquilo você viajar à Alemanha falando inglês. Lembrando que se você for para qualquer cidade pequena, no interior de qualquer país, vai ser um pouco mais difícil, obviamente, mas não é impossível e não é complicado. Ó, só um recadinho aqui. Você que curte viajar e que precisa aprender inglês de verdade, você precisa conhecer o TripTalk. O TripTalk English é o meu curso de inglês para viagens, gravado inteiramente em New York City. Lá não só eu ensino inglês, como eu compartilho dicas valiosíssimas de quem já viajou para mais de 20 países. Desde fazer sua mala, criar o seu roteiro, pegar o hotel certo, passar pela imigração, tudo isso combinando com o inglês essencial para cada situação, sem enrolação e do jeito que os nativos realmente falam. Você quer saber mais? Deixei todos os detalhes aqui embaixo e um link da descrição do vídeo. É só você ir lá e olhar. And the first! O primeiro! Cara, o primeiro lugar. Onde parece que eles falam inglês assim, naturalmente, eu fiquei impressionado, é a Dinamarca. Quando eu fui à Dinamarca, eu fui visitar um amigo e fui para o casamento dele. E eu fiquei impressionado com a forma educada que as pessoas, inclusive, me incluíam nas conversas. Eu ouvi o pessoal falando dinamarquês entre si e aí quando eu chegava perto, o pessoal switched to English. Eles mudavam para o inglês. Olha que legal, cara. Então, para me incluir na conversa, eles sabiam que eu estava ali ouvindo, eles iam para o inglês. Aí eu disse, não, não é possível. Eu vou sair aqui um pouquinho de perto. Quando eu saía um pouco de perto, eles iam para o dinamarquês. Eles começavam a falar em dinamarquês. Eu me aproximava, iam para o inglês de novo. Então, todos os lugares que eu ia, eu falava good morning, good afternoon, good evening. E eu era correspondido sempre em inglês. O pessoal fala inglês muito bem. Então, é bem tranquilo mesmo. Muito massa, né? Você esperava por isso? Você sabia disso? Lembre-se que esse é o meu rank. É o que eu senti como educador, como professor nesses países. Mas eu quero a sua opinião também. Deixa aqui embaixo que eu quero saber o que você acha. Quais foram os países que você foi que realmente não foi tão legal a sua experiência em falar inglês? Ou de repente foi maravilhosa e você não esperava por isso? Deixa aqui nos comentários embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, smash that like button e deixar o seu comentário, porque ele enriquece muito essa nossa conversa aqui, esse nosso papo. A gente se vê num próximo vídeo com mais inglês, com mais cultura and rock on!